Salve, salve galera da Torcida Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, novamente aqui no canal para falar de São Paulo, informações importantes. Nesses dias, como não está tendo muita informação, a gente não está vindo todos os dias aqui, mas hoje, como tem notícia nova e importante, a gente vem para deixar você informado e também para falar do basquete tricolor, do futebol feminino que conseguiu a vitória sobre o São José e avança de fase e mais informações também da SPFC Play, que agora vai ter novamente um quadro novo, uma nova história. Então a gente vai conferir as informações aqui no canal, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor, esse que fala com vocês, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreve no canal, ajuda muito a gente aqui e também deixa o seu like para fortalecer esse vídeo, aperta aí o sinal de joia, ajuda muito a gente, eu conto muito com o seu apoio. Primeiro a gente vai falar da renovação do Rafinha, o São Paulo em busca de novos jogadores no mercado, ainda não tem nada oficial, somente especulações e transferências e a gente vai falar disso também aqui. Rafinha renova com o São Paulo, mais uma temporada aí, a renovação do vínculo do jogador, pelo menos até dezembro de 2023, agora de forma oficial, isso já era de fato, isso já aconteceria e agora aconteceu de fato. E o Júlio Cazares acabou falando a respeito da renovação do Rafinha, e eu vou aqui abrir aspas para o Júlio Cazares. Abre aspas. Dentro do processo de formação do elenco de 2022, temos a alegria de assinar a renovação de contrato com o Rafinha. Com sua experiência e talento, ele vai contribuir demais ao nosso amado São Paulo Futebol Clube, fecha aspas, afirmou o presidente do São Paulo, Júlio Cazares. Ainda disse o seguinte, abre aspas. Ao longo da última temporada, o Rafinha contribuiu com liderança, qualidade técnica, compreensão tática e grande assiduidade. É, exatamente o que esperávamos quando acertamos a chegada dele. Por isso, estamos contentes em poder tê-lo conosco em 2023, disse agora o diretor de futebol, Carlos Belmonte. Agora a gente espera o quê das falas de Júlio Cazares e de Belmonte? Tudo o que eles falaram aqui de elogios ao Rafinha é o que a gente espera de um bom profissional que veste a camisa do São Paulo Futebol Clube. Então isso daqui não seria motivo de alegria, motivo de méritos ao Rafinha. Isso aqui é o básico que a gente espera de um jogador. A assiduidade, a compreensão tática, a qualidade técnica, a liderança. Isso aqui é o que a gente espera de um bom jogador de futebol. E não deveria ser aí um dos elementos que fizeram o Rafinha renovar com o São Paulo. E agora a gente vai ficar com uma incógnita muito grande. O Rafinha vai ser utilizado pelo Rogério Senna como lateral direito ou como zagueiro? Então tem esse problema no São Paulo. Vamos aguardar para ver o que o Rogério Senna vai fazer, como o Rogério Senna vai utilizar o Rafinha. É claro que fora das quatro linhas ali dentro do vestiário, ou em alguns momentos de crise, alguns outros momentos grandes, ou até sobre uma pressão, o Rafinha pode também servir de escudo para o Rogério. Ali junto com o elenco. Aquele cara que põe panos quentes, aquele cara que faz vista grossa, aquele cara ali que controla os outros jogadores no vestiário. Então isso também pode estar inserido na renovação do Rafinha para 2023 dentro do São Paulo Futebol Clube. Ele renovou com o São Paulo. Bustos, né? Mais um que saiu do São Paulo. Já é a sexta baixa, pelo menos. O São Paulo que perdeu Miranda, Éder, Marcos, Guilherme. Agora perde Bustos. Ainda há outros jogadores que estão sob suspeitas de sair, tanto por troca como por fim de contrato. É o caso do Luizão e o caso do Igor Gomes, que deverão sair. Por trocas, pode sair Patrick e Nicão. Luan já parece que está descartado troca, né? O São Paulo parece que pensa em emprestar o jogador aí. São as notícias dos bastidores. Agora o Nahuel Bustos, que chegou para o São Paulo por empréstimo de uma temporada, vindo do Grupo City, vai deixar o São Paulo, ou na verdade já deixou o São Paulo, né? Já até comunicou nas suas redes sociais, agradeceu a torcida, disse que ficou feliz e alegre, né? Com vestir as camisas e as cores do São Paulo. E agora deixa o São Paulo. Após cinco meses, nove jogos, apenas um gol. O jogador que não vinha sendo utilizado pelo Rogério Ceni era como uma terceira opção do Rogério. Ele usava o Caleri como centroavante principal, o titular, com todo o mérito. Depois a segunda opção era o Éder e a terceira opção para o ataque era o Nahuel Bustos. O jogador parece que não se entendeu com o Rogério Ceni, não se adaptou também ao futebol brasileiro e agora deixa o São Paulo. O que eu acho disso? Eu acho que, mais uma vez, o São Paulo faz um caminho ali de amadorismo. O São Paulo que não consegue ser profissional, não consegue ter profissionais ali que lidam com os jogadores que vêm de fora. E também há um problema grande entre Rogério e jogadores que ele não recomendou para o Júlio Cazares, para o São Paulo contratar. Então, Nahuel Bustos, Nahuel Ferrares e Galopo foram jogadores que o São Paulo trouxe que não foram indicações do Rogério Ceni. E isso também prejudica esses jogadores. Os caras chegam para jogar, o técnico não recomendou, então eu acredito que o Rogério Ceni deve ter uma postura assim. Bom, se eu não recomendei, se eu não indiquei, então não vai jogar. Quando eu quiser, quando não tiver nenhuma outra chance, nenhuma outra oportunidade, aí eu coloco esses caras. Então, quando não tem mais ninguém para jogar, aí o Rogério Ceni pensa nos jogadores que ele não indicou. Então, Nahuel Bustos é mais um desses. O Ferrares, o Rogério Ceni foi obrigado a colocar pela escassez de jogador na zaga. E em vários momentos, o Rogério Ceni não escalou o Ferrares e colocou outros jogadores improvisados, como é o caso do Rafinha. Então, agora, Nahuel Bustos pegou o Boné e foi embora. E eu concordo com o jogador. Eu acho que se ele está no São Paulo, está infeliz, insatisfeito, não vem jogando e não vê nenhuma perspectiva que vai jogar ou que vai ter chance, então pega e vai embora. Não pertence ao clube, é só um empréstimo. Então, Nahuel Bustos foi embora. Agora, a gente precisa saber se o Rogério Ceni vai também ter o mesmo tipo de atitude e tratamento com o Galopo e com o Nahuel Ferrares. Dois jogadores que também não foram indicações, que agora vão ter que provar que jogam melhor do que as outras opções para a posição. O Galopo que disputa ali com o Nestor, com o Patrick, com o Igor Gomes, aquela posição do meio. E ali atrás, o Nahuel Ferrares, que agora tem aí a briga com o Diego Costa, com o Arboleda, com o Léo, com o Rafinha, zagueiro, entre aspas. Então, a gente vai esperar e vai trazer informações para você. Vários outros jogadores também aí deixando o tricolor. Pode sair ainda o André Anderson, é mais um caso também de empréstimo. Que esse foi indicação do Rogério Ceni. O Rogério Ceni queria o jogador, mas não agradou ao Rogério Ceni. Jogador que tem dificuldade em adaptação ao futebol brasileiro. Já estava fora do país há muito tempo, né? Então, é mais um que pode sair. A gente vai aguardar e vai trazer aqui para você notícias oficiais a respeito de saídas e chegadas no São Paulo. Informações do basquete tricolor. O basquete acabou vencendo com um triplo-duplo do Elinho, né? O jogador que conseguiu aí fazer mais de três categorias diferentes, né? Numa mesma partida, né? Pelo menos ali pontos, assistências, rebotes, né? O jogador muito interessante aí do São Paulo no basquete tricolor. E o São Paulo vence com um triplo-duplo do Elinho. O basquete tricolor derrotou o Caxias, né? O armador chega aos três dígitos aí em pontos, assistências e rebotes numa tranquila vitória do São Paulo pelo NBB. Aí o basquete tricolor do São Paulo vencendo o Caxias por 86 a 70. O último jogo que aconteceu no ginásio do SESI em Caxias do Sul. Agora o São Paulo ainda se prepara, né? Para o decorrer aí da temporada. Tem vários jogos ainda, mas o basquete tricolor vencendo. Mais uma vez, parabéns aí aos meninos do basquete. Futebol feminino. O futebol feminino avançou de fase, né? As meninas conseguiram uma boa vitória. Venceram o São José por 3 a 1. E agora avançam aí para as fases finais do Campeonato Paulista. O São Paulo chega para a semifinal para disputar contra o Santos. São dois jogos, o jogo de ida e o jogo de volta. E o São Paulo vencendo aí o São José por 3 a 1, né? O São Paulo vence o São José. Os gols aí marcados pela Micaele, Rafa Travalão e pela Glaucia. Mais uma vez, uma boa partida do time do São Paulo que conseguiu uma boa vitória aí na última quarta-feira, vencendo o São José em São José dos Campos. SPFC Play. O São Paulo agora vai lançar pela SPFC Play uma nova série, né? Uma série comemorativa do Mundial de 1992. E vai ter ali uma série especial na programação chamada de Heróis de 92. Então, mais uma série interessante, Heróis de 92, que vai sair pela SPFC Play, tá certo? Então, a partir desta sexta-feira, 25 de novembro, serão divulgadas as entrevistas inéditas com os personagens que participaram do título histórico de 92, né? Tem aqui uma ressalva. Todos os atletas que tiveram no Japão foram convidados para participar, porém, por questões pessoais, alguns não puderam realizar a gravação dessa série aí dos Heróis de 92. Reforçamos a nossa gratidão para todos os atletas e que possamos estarem juntos em breve, né? O São Paulo aí fazendo uma ressalva para os que não puderam participar dessa série comemorativa do Mundial de 92, chamada de Heróis de 92. Informações do mercado da bola, né? Sondagens e transferências, muitas sondagens a respeito de jogadores. O São Paulo tomando muito não de jogadores, ninguém mais quer vir jogar no São Paulo. É claro, se você vê uma empresa, um clube, que contrata jogador que não joga, atrasa salário, é uma várzea, né, o São Paulo. O São Paulo que não tem perspectiva de título. Quem que vai querer jogar no São Paulo? Ninguém vai querer jogar no São Paulo, né? A situação do São Paulo é lastimável, é triste, deplorável a situação do São Paulo, né? Então, os jogadores que estão bem em outro clube, o cara tá lá recebendo pouco, mas tá recebendo. O cara não quer vir pro São Paulo depois, não joga, fica sem receber. Então, é difícil, né, a gente falar do São Paulo nessa situação. A administração do São Paulo é uma várzea, é amadora. Júlio Casares, Belmonte, o Rogério Senna tem problema com o elenco, com os atletas, quem que vai querer vir jogar no São Paulo? Então, o São Paulo recebendo vários não, né? E agora, a notícia é que o São Paulo tá atrás de um jogador rápido pela frente e de um goleiro, e o goleiro John dos Santos é a bola da vez aí, a tão falada novela do goleiro. Eu só acredito vendo. Quando esse cara chegar no São Paulo e tiver contrato assinado, aí eu acredito. Caso contrário, tem muitas especulações e transferências falsas aí, né? O que a gente sabe é que tem vários jogadores insatisfeitos no São Paulo com o trabalho do Rogério Senna e com a pessoa do Rogério Senna, e que devem deixar o São Paulo por conta disso. Agora, o São Paulo vai precisar entrar num consenso com esses jogadores, é o caso do Patrick, do Nicão, o Nahoy Augusto, que já foi, o André Anderson também é um jogador que não está satisfeito aí com as oportunidades. Então, a gente vai aguardar, vai trazer pra você notícias aqui oficiais. É claro que tem muita coisa no mercado da bola ainda, né, pra gente falar. Não tem nada aí que seja verídico pra trazer aqui pra você, então também não adianta ficar perdendo o seu tempo. Eu vou ficar por aqui com essas informações. Quando tiver mais notícias, a gente volta e fala pra você. E muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você puder, se inscreve, deixa o seu like pra fortalecer o vídeo aqui no Turbina Tricolor. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, Tricolor. Paulista, um forte abraço. Valeu!